Tudo doida Fala seus putos beleza Que tal comprar uma XJ6 berradeira dos infernos para tirar onda de frente dos colégios e deixar as novinhas tudo doida Hoje vamos falar de 5 motivos para ter essa 4 canecos e sair dando os fuga no zomi Motivo 1, chama bandido Se você quer ter uma XJ e quer ser destaque por onde passa Pode ficar tranquilo que com a XJ você não vai passar despercebido Terá vários pés Abas, eras irão te amar Deu Eita porra Eita porra Caralho, digo eu Eita porra, os cara não desiste Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Os cara não desiste mesmo, estão atrás Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Filho Mundial Ao F Eita porra Eita porra Eita porra 3 Eita porra Eita porra É mal, caca, zoira viu galera, vamos ver agora uma xj com escape 4x1, botando raiva na vizinhança toda, e dando aquela tocada a chave, devagar, só que não, ai meu jesus, berra muito, kkk, berra mais alto, e que com a kkk 3x1, e que muleque doido, terceiro motivo, da pau na zornete, cara gasta uns 5 barão nas peças pra ver se da pau na zornete, e olha o que acontece, kkk, quer dizer, levou pau, quem sabe um dia a xj ganha, 4º motivo, pilotagem, a posição de pilotagem, é bem confortável, e a ergonomia foi bem respeitada, nada de pernas encolhidas em demasia, corpo muito inclinado para frente, ou esforço excessivo nos braços, o motor suave, liso e silencioso, sem vibrações, entrega a potência delicadamente, tornando a pilotagem segura e sem sustos, o giro sobe lentamente acompanhado, o seu câmbio é bem curto nas primeiras marchas, e concurso do pedal bem pequeno, então compre a danada que você sairá ganhando com isso, 5º motivo, , , , , , , Para a Paulus Porsche da vida sossegada. Motorista do Porsche achando que ia bater a XJ, acabou quebrando a cara. Será que eles não vão? É Paulus Porsche. 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 É Paulus Porsche.